Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Mais uma vez eu estou aqui de volta, quero fazer aqui um vídeo aqui rápido, né? Um vídeo de comprinhas, umas coisinhas que eu comprei, que eu fui ali na rua, quando eu fui fazer a minha rabanada, pessoal, eu conto aí no vídeo anterior aí, ou à frente desse, eu não sei que dia que eu vou postar, um vídeo de rabanada, vocês assistam lá, tá? Não percam. Aí eu fui comprar lá meu pão de rabanada e vi umas coisinhas baratinhas ali que eu estava precisando e comprei aqui, ó. Está dando para ver direito aí, ó. Olha aqui, ó, esse jarro de refresco, de suco, né? Cinco reais. Aqui, ó, ele tem dois litros, faz dois litros. Esses potinhos aqui que a gente usa muito, né? Para guardar coisinha dentro da geladeira, tempero, salada. Ali, esse colorífico aqui, por um e quarenta e nove, tá? Estou até com os preços aqui, ó. Os potinhos foram, os três potinhos, deixa eu ver aqui, três e trinta. Aqui, ó, três e trinta, quer dizer, um e dez cada potinho desse, vale a pena, né? Cinco reais o jarro de refresco, um colorífico aqui, ó. Um colorífico aqui, ó, que vem bastante, coloral. Esse rodinho aqui de pia, deixa eu ver aqui o rodo. Estou vendo aqui na notinha aqui, ó. Coador, banana, jarra. Rodinho, não estou vendo aqui. Três e trinta também. Três e trinta também, esse rodinho aqui, ó, que é para puxar água aqui. Nem gosto de usar muito, não, mas meu marido pegou. É, o coador de pano aqui, ó. Um e noventa e nove, esse coador aqui, ó. No mercado, ele está por cinco reais, tá? Coador de pano, com alcinha. E nove e noventa aqui, ó. Essa tábua de carne, ó. Ainda bem com essa faca, gente. Olha aqui, ó. Achei muito barato. Uma tábua dessa aqui, ó. Tinha amarela, tinha verde, branca. Vem com essa faquinha aqui, ó. Com a bainha, ó. Um lado é serra, e o outro lado é bem amolada ela, tá? Quase cortei o dedo aqui, ó. E o outro lado está bem amolada. Faquinha com uma tábua. Nove e noventa e nove. Nove e noventa e nove. Dez reais, né? Só essa tábua aqui, você está pagando dez reais. De dez a treze reais, mais ou menos. E aqui no sacolão, ó. Nós vimos essas frutas aqui, ó. Cinco reais, aqui, ó. Essa uvinha. Uva roxa. A uva verde, essa caixinha, saiu por seis reais. A gente fazia uma saladinha de fruta, né? A cartela de ovos aqui, ó. Nove e noventa. Uma bandejinha de morango por cinco reais, tá? Um pouquinho de banana, porque eu não comprei muita, porque estava meio verde. Bom, mas essa aqui eu vou guardar para comer outro dia. E essa aqui que estava bem mais madurinha, eu comprei quatro, que é para poder fazer essa aula de fruta, né? É isso aí, pessoal. Ó. Em total, deu aqui, ó. Trinta e nove reais, aqui, a notinha aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Trinta e nove reais e vinte centavos. Vale a pena, né? Porque é coisa de baratinha assim, que a gente usa muito, né? Dia a dia, né? Na cozinha, dia. Tá bom? E não esqueça de assistir aí depois. Quem não é inscrito ainda, se inscreve. Ativa o sininho para receber a notificação, tá bom? Eu fiz o vídeo aí da minha rabanada aí. De uma forma fácil, rápida e simples, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Feliz Natal para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.